Boa noite a todos os nossos ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Observatório Multipolar, o programa geopolítico aqui do canal da Nova Resistência, que está semanalmente trazendo novidades, análises, convidados de peso aqui para comentar com vocês sobre os principais eventos do cenário internacional, sobre as questões mais sensíveis que estão acontecendo no cenário geopolítico. Nós não recebemos, não tivemos um episódio semana passada, porém teremos novidades essa semana, nos episódios hoje, teremos mais novidades que serão anunciadas em breve, e hoje estamos recebendo aqui um grande convidado, já grande amigo do nosso canal, que já esteve aqui em outras ocasiões, que é o professor Rodolfo Laterza, que é historiador, delegado de polícia e também tem um trabalho muito forte em termos de análise do cenário de operações ali na Ucrânia, e já foi recebido aqui o nosso canal justamente para falar sobre esse tema em outras ocasiões, e está mais uma vez conosco aqui para comentar sobre isso. Principalmente hoje vamos falar dos grandes problemas ali em torno da chamada contra-ofensiva ucraniana, que foi uma grande narrativa espalhada pela mídia ocidental nos últimos meses, que haveria uma grande contra-ofensiva, que no final acabou decepcionando muitas pessoas que militavam em torno dessa tentativa de fazer acreditar que aconteceria uma grande virada de jogo na Ucrânia. Mas diversos problemas estruturais ali no contexto ucraniano impediriam essa tentativa de ofensiva de dar certo, pelo menos nos termos pretendidos pela Ucrânia. E vamos comentar sobre isso hoje. Mas antes de tudo, dar aqui um boa noite. Seja bem-vindo, Rodolfo, aqui. Tudo bem com o senhor? Boa noite. Boa noite, professor Lucas. Boa noite. Toda a equipe do Nova Resistência e todos os espectadores. Uma honra estar aqui novamente. Muito obrigado pelo convite. Sempre uma honra receber o senhor aqui. Prazer é nosso. E antes também de começar, gostaria também de pedir para o Rodolfo comentar sobre a obra Guerra na Ucrânia, análises e perspectivas. O conflito militar que está mudando a geopolítica mundial. Livro lançado por ele pela equipe do História Militar em Debate, que é um site, praticamente um think tank, mais do que um site, do qual ele faz parte, edita, para o qual ele escreve, e que lançou este livro excelente que eu recebi semana passada. Estou lendo, ainda não consegui terminar por causa dos eventos mundiais que me impedem de ter uma atenção para outras leituras. Mas é um livro com uma grande precisão analítica, pelo que eu consegui ver até agora. Uma coletânea aqui de artigos muito precisos, analíticos muito profundos, e que permitem aos leitores uma percepção muito detalhada dos eventos ali na Ucrânia, desde uma perspectiva mais técnica, mais analítica, de fato. E eu gostaria também de passar aqui a palavra para o Rodolfo, para ele fazer a sua introdução sobre essa obra, falar aí algo sobre o livro e dar a dica aí aos nossos leitores para adquirir e ter acesso a esse tipo de material. Então, Rodolfo, por favor, comente um pouco sobre esse livro aqui. Muito obrigado, Lucas. Desde já cumprimentando também o professor Arthur Lima, como debatedor dessa live, o livro foi, na verdade, um compêndio de vários estudos realizados desde o início do conflito russo-ucraniano, deflagrado no dia 24 de fevereiro de 2022. Ele aborda questões históricas, subjacentes ao conflito, questões geopolíticas, por exemplo, a influência da geopolítica referente ao ingresso da Suécia e da Finlândia na OTAN, no que se refere aos interesses da Federação Russa, uma profunda análise dos aspectos táticos operacionais, das principais batalhas, as principais questões relacionadas à ofensiva ucraniana, à ofensiva russa, batalhas nas fortificações, nas cidades fortificações, no cinturão de Dombas. Por que ali os avanços são lentos? O realinhamento político-militar russo após a primeira fase da Operação Militar Especial, que foi uma operação de demonstração de força. A questão relacionada também a alguns sistemas de armas, eu diria mais destacados, como uma análise bem acurada e detalhada sobre o Lancet 3, uma espécie de munição vagante, também popularmente chamada de Dronikambkazi, que eu não diria que é um game changer, mas tem uma forte influência na contenção das barragens de artilharia ucranianas e na destruição de blindados, de transporte de tropas. Também diversas análises, uma análise muito detalhada de como foi a Batalha de Bakhmut sobre o Grupo Wagner, na qual tivemos oportunidade aqui de poder debater, numa live específica. E o livro não tem propriamente o término, porque a guerra russo-ucraniana, a Operação Militar Especial, enfim, o eufemismo que se usa para definir esse conflito não importa tanto, porque defende muito da conceito jurídico, tem aspectos geopolíticos de como definir esse conflito. Mas o último capítulo trata dos possíveis cenários do fim do conflito militar entre a Rússia e a Ucrânia, que aí nós traçamos várias hipóteses. E ali nós fazemos uma prospecção, o que podemos fazer nesse momento, a qual a gente coloca como uma hipótese plausível, uma situação da criação de uma ZMD, uma zona militar desmilitarizada, como temos na Coreia, no Paralelo 38, ou mesmo uma situação relacionada à continuidade por anos da Operação Militar Especial, dentro dos dois objetivos subjacentes a ela, e que a mídia ocidental ignorou, que é a desnazificação e a desmilitarização. Ou seja, o foco dos russos é destruir ao máximo as forças inimigas, as forças adversárias, independente de controlar mais ou menos território. Ao passo que, para a Ucrânia, um metro quadrado retomado, ainda que haja um retraimento e um recuo tático de forças, que são processos inerentes à teoria militar, isso é algo antigo, é ignorado pela mídia, é comemorado como se fosse uma vitória, sendo que isso é ilógico e irracional do ponto de vista tático-operacional, tendo em vista que você não promove avanços, em que quando você degrada o seu potencial de combate, você não pode focar em avanço e ocupação de território sem controlá-lo. Ocupar território, na lógica, seja policial ou militar, é simples, é relativamente simples. Vou pegar o meu exemplo, sou delegado de polícia, fui de grupo de operações especiais, na Polícia do Rio. A Polícia do Rio ocupa praticamente qualquer área, mas ela não controla. Estou pegando grosso modo. Mesma coisa no teatro de operações complexas, como na Ucrânia, ou mesmo as tropas americanas, junto com o Exército Nacional Afegão, no Afeganistão, perante o Talibã, ou, no caso, eu diria mesmo, os Estados Unidos, no Vietnã. Ocupa, mas não controla. E, portanto, em umas reivindicações de controle territorial que a Ucrânia estabelece, é uma forma de hype, é uma forma de hiperbolizar aquela narrativa dentro de uma perspectiva de insuflar as decisões políticas que dão continuidade ao conflito através de uma provisão e um financiamento que é o maior pós-segunda guerra mundial, de bilhões de dólares, sem qualquer rastreio, sem qualquer auditoria, sem qualquer controle. Portanto, não se tem uma lógica tático-operacional em relação à estratégia ucraniana. Escrevemos, inclusive, no livro, vários artigos sobre as perspectivas da ofensiva ucraniana. Eu, modesto pesquisador, que trabalho muito com técnica de OSINT, ou seja, inteligência de forças abertas, me perdoe, eu previ cada passo de como seria a ofensiva ucraniana. já num estudo de janeiro. Janeiro. Por quê? Porque a Ucrânia, ela violou o time operacional e a surpresa do ataque. Não se deve falar da ofensiva sem que haja o elemento surpresa. Me desculpe falar, isso aí é básico. E, no entanto, se pronunciou, é incrível, em relação a determinados veículos midiáticos ocidentais e, pasmem, até certos think tanks até então respeitáveis, prevendo que seria fácil o alcance, o cerco, a Temelitopol, a Tokimak, a Vonovaka, e, pasmem, chegar até a Mariupol e cortar o mar de azote. colocou-se isso como uma certeza, desconsiderando algo que também está no livro, uma análise delimitada e detalhada das fortificações construídas pela Federação Russa dentro de uma estratégia, a meu ver, brilhante do general Surovnik de estabelecer a priorização de uma defesa móvel, popularmente chamada de defesa elástica, no termos técnicos da defesa móvel e que a mídia ocidental só agora parece que descobriu isso. O New York Times escreve sobre isso, o The Guardian escreve sobre isso, mas em dezembro nós já tínhamos feito um estudo de que os russos priorizariam uma defesa móvel focando numa degradação máxima de um super exército que a OTAN montou. Precisamos entender que a Rússia enfrenta uma coalizão de 50 países e esse exército 3.0 ucraniano dessa ofensiva do dia 4 de junho, iniciada dia 4 de junho, ele é a maior organização militar subvencionada, aparelhada e equipada pelo ocidente coletivo pós Segunda Guerra Mundial. Não tem outro. São cerca de 160 bilhões em armas e munições. Ao ponto que a Ucrânia gastou cerca de 10 milhões de cartuchos de munição fornecidos pelo ocidente, depreciando os estoques dos países da OTAN. Então, são pontos que nós consideramos na obra que, infelizmente, alguns analistas independentes levaram em consideração para escrever. Esse livro, preciso destacar, eu não estou ganhando nada por ele. Nada. Eu abri mão dos direitos autorais. É pelo compromisso com a verdade, pelo compromisso com o estudo, com o conhecimento qualificado e empírico, isento de valores, de paixões. Porque, o que acontece? Quando você trata a narrativa de um conflito militar ou um conflito social, vamos pegar aqui um conflito social, vocês de nova resistência estudam muito conflitos sociais, as causas, as consequências, as variáveis, vocês se aprofundam de forma brilhante. Quando você enviesa uma análise de um conflito social, um conflito militar ou um conflito social, você dificulta a construção de soluções e você recorta e manipula de acordo com certos contextos sentimentais ou, pior, deturpando a realidade por detrás daquele fenômeno. Consequentemente, você torna tudo opaco. Aí você dificulta a resolução diplomática de um conflito, no caso, ou uma mediação comunitária de um conflito social. Aqui pegando, grosso modo, um conflito social atomizado. E agora vamos amplificar com um conflito militar muito amplo. Então, o livro é uma forma de contrapor a guerra de narrativas que criaram aquilo que o próprio Ocidente acusou do outro lado, pós-verdade. Vocês já foram injustamente acusados de pós-verdade. Eu também, como analista, durante a guerra da Ucrânia, ano passado, fui acusado de promover pós-verdade. Por quê? Porque a gente contrapunha com veracidade. A Rússia não tinha três dias só de estoque de mísseis. A Rússia teve canais aí, números, no YouTube, falando que o complexo do extremo militar ruso estava quebrado, falido, ridicularizando a modernização do T-62M, um blindado que é o equivalente ao M-60, americano, até hoje, utilizado pela Turquia na operação Storm Shield na Síria. Então, ridicularizaram o T-62M, ridicularizaram o caso, até os drones inicialmente aplicados, os drones do tipo FPV, ou seja, one shot, one vision, one soldier, ou seja, um drone operado por um único operador. então o livro procura desmistificar e trazer com fontes sérias o que aconteceu. E, humildemente falando, os nossos estudos não erraram. Por isso que a gente tornou assim, a julgamos ter credibilidade para publicar um livro. Perfeito, muito obrigado por essa introdução. De fato, nós conhecemos muito bem o trabalho de vocês, já sabemos previamente os outros textos, demais textos publicados, da seriedade e precisão analítica que esses estudos são feitos. Então, recomendo a todos, tenho aqui o meu exemplar e recomendo a todos que adquiram para avançar nesses estudos tão necessários sobre o conflito mais importante da história recente, que está mudando completamente o cenário geopolítico global e que precisa ser entendido a partir de um estudo sério e profundo e não a partir de fontes absolutamente returbadas que tentam manipular os dados com fins propagandísticos, com fins de promover operações de guerra psicológica, com fins de atrair apoio. Então, vamos buscar fontes mais seguras e o professor Rodolfo Laterza é alguém que vocês podem confiar, como já sabem, é um veterano aqui do nosso canal do Arte da Guerra, está sempre produzindo conteúdo aqui, todos nós já conhecemos, então vamos apoiá-lo. O link para adquirir está aqui na descrição, tem aqui as informações do livro e espero que todos possam ao final aqui da live comprar o livro e acompanhar esse conteúdo de muita valia para os estudos do conflito ucraniano. Passo agora a palavra ao Rafael Machado que entrou aqui um pouco atrasado e estava numa live anterior aqui do nosso canal que acabou de terminar e entrou aqui agora conosco, passo a palavra para ele e vamos para frente agora com o tema central da live que é justamente focado nessa questão dos problemas da contra-ofensiva ucraniano. Machado, por favor. Obrigado, Lucas. Boa noite, professor Rodolfo, sempre uma honra estar aqui com você, um grande convidado aqui no nosso canal, sempre traz lives com informações muito interessantes, agradeço, aproveito para agradecer o presente que o senhor me mandou, já comecei a leitura do livro, estou gostando bastante, está sendo bastante informativo e com certeza vai ser bastante útil tanto para eu poder me pronunciar em lives como também escrever ao invés de fazer algum comentário ou dar alguma entrevista, vai ser bastante útil para eu poder ter à disposição informações precisas, tem tabelas, é muito fácil de achar as informações, está escalonado ali cronologicamente, então começa ali pelos primeiros dias da operação militar especial, tem explicações geopolíticas, equipamento utilizado, veículos utilizados, perdas, então o pessoal que quiser ter acesso a uma informação que está bem apresentada ali, bem especificada, eu recomendo a obra escrita pelo professor Rodolfo, pelo professor Ricardo Cabral, que é, acho que em português aqui no Brasil, é a melhor obra saída, lançada sobre esse tema, né? Boa noite também para o Arthur, boa noite para a galera aqui do canal da Nova Resistência que está entrando para acompanhar a gente, bem, eu vou então, como o tema principal, né? E aí, é muito importante essa contribuição é que a gente tem que meio que acabar pisando em ovos, né? Porque, veja só, toda a confusão informacional que a gente está vendo, por exemplo, agora no que está acontecendo no Oriente Médio, são questões muito delicadas, típicas de conflitos de zona cinzenta, porque o que está acontecendo ali não começou agora, então a fronteira entre guerra e paz é nublada ali e isso acarreta uma série de complicações, né? E isso é o tipo de cuidado que a gente tem que ter em todos os conflitos e hoje é muito mais difícil analisar um conflito do que, não sei, na época das guerras napoleônicas ou coisa do tipo, né? Que, apesar das complexidades óbvias, né? As distinções entre amigo e inimigo, entre campos, eram mais claras, né? Hoje, a questão da quinta geração, a ciberguerra, propaganda, mídia de massa, guerra psicológica na escala que usa esse tipo de elementos é muito mais forte, né? Então, daí a importância do tipo de trabalho que o professor Laterza faz. Então, enfim, a gente indo para a questão fundamental, bem, eu gostaria, inicialmente, que o... o professor Laterza comentasse um pouco sobre... Ele já comentou, evidentemente, sobre o fato de ter sido uma ofensiva anunciada, né? Foi aí uma jogada, tipo aquela jogada teleguiada, né? Aquela jogada telegrafada, na verdade, que você vê de longe que ela está vindo, mas, no que concerne o campo ali, operacional, o que que deu fundamentalmente de errado para os ucranianos ao longo desse verão? O que, de fato, aconteceu? E qual a situação atual dos ucranianos? Porque, se está naquela expectativa, e agora? O que que vai acontecer? Qual é a próxima fase desse conflito, né? Então, por favor, comente um pouco aí, inicialmente, sobre essa ofensiva? Perfeito. Grande mestre, Rafael Machado, obrigado pelas colocações. Primeiramente, desde janeiro, nós alertávamos nos nossos estudos sobre os objetivos da Ucrânia em Zaporizia, que era, fundamentalmente, buscar o controle operacional dos entrocamentos rodoviários e ferroviários, cortar a ligação terrestre da Crimeia com o sul, com o eixo sul ali, para isso, tomar Melitopol, que não é uma cidade pequena, era essencial, o ataque profundo vindo do eixo de Orekóvis, que buscaria, fundamentalmente, cercar e tomar Tokimaki em primeiro lugar, e, fundamentalmente, também Polodi, Polodi, ali próximo, ali, ao eixo de Velaya, Novozelka. O que que acontece? É impressionante como as ataques ucranianos que foram por cinco eixos, já, assim, nós conseguimos prever, repito, eu sou brasileiro, não estou lá, é inacreditável, foram cinco eixos, primeiro eixo, começou justamente por Velacaia, Novozelka, não funcionou adequadamente, paralisou rapidamente, depois pela saliência de Wereminski, em que, só para tomar Star Maior, que perderam sete mil soldados, sete mil soldados, só para tomar Star Maior, repito, posteriormente, tentaram tomar Nova Donetsk, não conseguiram controlar, foram, sofreram contra-ataque, saíram de Nova Donetsk, controlaram, né, Lebdov, que já estava na zona da linha de contato, que os russos tinham ampliado numa ofensiva limitada em fevereiro, justamente para aumentar a linha de contato, justamente prevendo um ataque ucraniano maciço nesse eixo, e se tentaram ali pelo setor de Orekowski, onde é o famoso Rabutino, povoado de 800 habitantes. O que que acontece? As linhas de camadas estabelecidas pelas fortificações russas foram muito bem definidas, mas elas não são inovadoras, elas se basearam muito no que os russos, os soviéticos fizeram em Kursk. Nesse eixo principal do ataque concentrado ucraniano em Zaporizas, tem cinco linhas de camada, só que acima da primeira linha defensiva, que popularmente começou a se chamar de primeira linha de Surovnik, nós temos uma zona de amortecimento. Nessa zona de amortecimento, que é entre a primeira linha de defesa, nós temos uma zona de segurança. Essa zona de segurança é para romper, é para romper justamente no primeiro ataque, na qual há o retraimento das primeiras linhas defensivas ali naquela linha de contato, chamada popularmente, chamada tecnicamente de LBS, consequentemente cede o terreno e começam justamente os ataques pelos flancos, com barragens de artilharia, o emprego de campos minados, e aí, através da designação de alvos por drones, além dos ataques por artilharia, das barragens de artilharia, o apoio pela aviação tática de ataque, notadamente os helicópteros K-Mov-52 Alligator, que começaram a conseguir atacar fora dos alcances dos manpads, ou seja, dos mísseis lançados de ombro da Ucrânia, os Stinger, notadamente, justamente porque estavam empregando um novo sistema antitanto, o Vicker, que tem em torno de oito milhas, oito milhas de distância, e os K-Mov-52 conseguiam neutralizar o ataque, fundamentalmente noturno, que os ucranianos tentavam promover. Os ucranianos iniciaram seus ataques de uma forma clássica, que é temerária. Primeiro, Zaporizia, conforme nós antevimos, é um terreno aberto e um campo, um campo com várias planícies. Ele dificulta qualquer tipo de manobra, manobra furtiva, e, consequentemente, por não ter essa manobra furtiva, favorece uma detecção antecipada e precoce por sistemas ISR, ou seja, de inteligência, vigilância e reconhecimento de sinais, notadamente por drones. Consequentemente, os drones, ao detectar esse primeiro ataque, normalmente com colunas enfileiradas, estabelecem a geolocalização e designam a geolocalização para um sistema de artilharia integrado. E, consequentemente, há um aniquilamento, há uma paralisia dessa coluna blindada, que tenta promover um eixo de ataque inicial que, normalmente, por corredores estreitos, os ucranianos utilizaram estradas não pavimentadas, absolutamente minadas, e que, me desculpe, não tem lógica enfileirar um ataque através de um corredor tão estreito. E, consequentemente, já nas duas primeiras semanas, eles tiveram que mudar de tática. Qual foi a tática posterior? Ataques preparatórios de artilharia com munições cluster para desalojar os russos das primeiras trincheiras e da linha de contato da chamada zona de segurança que eu falei, e, posteriormente, avançar em grupos táticos de assalto dispersos. geralmente, cada grupo desse forma uma esquadra. Normalmente, são cinco subgrupos, em torno de cinco a sete infantes, que, em tese, deveriam atuar o primeiro grupo para desalojar o inimigo daquela primeira zona, daquela área de trincheira. O segundo daria suporte de fogo. O terceiro grupo e o quarto cobrindo o flanco. Só que, até nisso, os ataques dos infantes ucranianos, da infantaria ucraniana, eram completamente descoordenados. Por quê? Justamente porque terreno aberto, eles eram desembarcados por veículos blindados de infantaria ou APCs, veículos de transporte de tropas. O que eles faziam? Iam se refugiar nos cinturões florestais. Vocês viram nos vídeos uma grande quantidade de pequenas APPs, Área de Preservação Permanente ou Floresta Plantada, Reserva Legal, normalmente enfileiradas, mas que são áreas pequenas e áreas fáceis de serem identificadas e ficavam lá escondidas por dois dias, três dias, sem suporte de fogo, sem uma aviação de ataque que provesse apoio aéreo cerrado, que a Ucrânia não tinha. Consequentemente, o que aconteceu? Houve uma paralisia as forças ucranianas foram paulatinamente avançando, conquistando o terreno, mas situado nessa zona de amortecimento que eu expliquei de início. Aí ocorreu o grande impasse operacional. Da saliência que se formou entre Rabutino e Verbovoi, eles não conseguiram avançar mais. Ali formou-se uma killzone. Killzone é um termo militar que significa zona de matança, que ficou perfeito para depreciar e aniquilar as brigadas. O que aconteceu? A Brigada Marum e a Brigada Jager, que eram do 9º e 10º Corpo de Exército, eram para ser empregadas no eventual cerco a Mariupol. Eram as melhores brigadas treinadas pela OTAN. O que eles fizeram? Jogaram essas brigadas para tentar tomar Rabutino. Os russos, na defesa móvel, deixaram o Rabutino. Qual é a vantagem de controlar uma cidade em ruínas, em escombros, que você não tem nem lugar para se esconder? Com muita troca de artilharia? Nenhuma. Mas os ucranianos, com esse hype de dizer que controla, tentaram ocupar esses escombros e foram depreciando suas brigadas. Moral da história, em Zaporizia, grande parte das 90 mil baixas de ofensiva se localizou ali. Vamos também considerar outros ataques. Desde dia 10 de maio, a Ucrânia tenta os ataques pelos flancos de Bakhmut, com sucessos variáveis. Porém, o que os russos fizeram? Manter Kletkivka e Andrivika ali no sul de Bakhmut seria ruim, porque a cidade já estava em escombros. Os russos perderam significativo pessoal tentando manter Kletivka. Consequentemente, qual foi a forma mais inteligente? Recuaram para a linha férrea, onde conseguem se abrigar, e Andrivika e Kletivka se tornaram outra que o zone para os ucranianos. E, consequentemente, perdendo e depreciando uma grande quantidade de material e pessoal. Toda ofensiva, para concluir, para não me alongar, ela tem um chamado ponto combinante. Ela não dura para sempre. A gente, o leigo, pensa que é como um jogo de videogame. Eu posso ficar criando um soldado, um tanque, a hora que eu quiser. Não é assim. você tem um esforço logístico imenso. Então, você tem time operacional e você tem um ponto culminante. Os ucranianos perderam esse ponto culminante já no final de setembro. Isso não foi o que eu falei, foi o general Mark Milley, chefe do Estado do maior conjunto do Pentágono. E, consequentemente, agora as condições climáticas estão desfavoráveis e agora nós temos o que? Contra-ataques russos em vários setores diferentes. Com a ativação desses contra-ataques para readquirir posições estáticas vantajosas. Então, isso foi um desastre. Foi um desastre essa contra-ofensiva. Foi muito alardeada, propagandeada e foi um desastre. E, se você for ver, ganho líquido territorial que você não mede e avalia um conflito militar por ganho líquido territorial. Isso daí entorpece por completo análise na mídia ocidental mainstream. Você não analisa por isso. Mas, até em ganho líquido territorial, a Rússia conseguiu ter mais ganho líquido territorial que a Ucrânia desde o início da ofensiva. Perfeito. Excelente introdução até ao tema, excelente apresentação. De fato, o pessoal estava até comentando que ali na situação em Gaza, por exemplo, em 48 horas os militantes palestinos eles avançaram mais até do que os ucranianos em quatro meses. Claro que é um chiste, mas para se ver como de fato os ucranianos tiveram dificuldades tremendas. E, exatamente hoje, começou também uma ação russa ali perto de Avdeevka. Parece que estão avançando para cercar a cidade para se ver como as linhas ucranianas parecem que estão se fragilizando mesmo. Eu passo aqui a palavra para o Arthur. Opa, primeiramente boa noite a todos. Rodolfo, boa noite, o Brasil está aqui com você. Antes de eu fazer uns comentários, teve um pessoal que no chat estava a respeito do seu livro perguntando se daria para comprar para fora, se o livro exportaria para fora. No caso, então sim, quem está fora do Brasil quiser comprar o livro também o link funciona. Bom, eu achei bem, foi muito boa essa introdução, ela deu um ótimo panorama para a gente entender por que a ofensiva ucraniana está fracassando, ela está se fragilizando e em cima disso eu queria me fazer uma pergunta seguinte, dada essa a gente viu essa péssima abordagem da Ucrânia de não se utilizar do elemento surpresa, se utilizar pessimamente do território, acabar priorizando mais essa questão territorial que você mesmo havia dito que não é o principal território no sentido líquido não é o pessoal que mede o sucesso da operação militar, mas no sentido da parte ucraniana. Podemos dizer que a expectativa a expectativa da ação ucraniana, a Ucrânia conseguir invadir, conseguir reagir, conseguir se defender dada esse fracasso, esse desgaste, seria como se fosse uma curva negativa, seria cada vez mais ela enfraquecendo, perdendo o potencial a longo prazo e qualquer assim, mesmo na meta do hype que teve imediatamente até para a mídia seria ladeira abaixo, a sua colocação é muito inteligente e perspicaz e excelente, excelente ponderação, excelente. Realmente, o que acontece? A Ucrânia, ela, diferentemente de uma potência beligerante com capacidade autossustentável de produzir seus recursos, ela não tem um componente essencial para manter um conflito prolongado, que é o que? Autonomia de recursos. as guerras sem que uma força beligerante ela tenha recursos, elas são, por mais que se tenha vontade de lutar, elas, no caso, não geram condições operativas, além do qual material humano, ou seja, manpower, efetivo, devidamente capacitado e treinado. O que acontece? Sua pergunta, sua colocação é pertinente, porque a maioria dos analistas não consideraram isso. a depreciação de combate das melhores brigadas ucranianas na batalha de Bakhmut foram 24 brigadas destroçadas, comprometeu a capacidade operacional dessa ofensiva. O nono e o décimo corpo exército, os mais bem treinados pela OTAN, também se tornaram rapidamente depreciados nessa ofensiva, como eu falei, notadamente a brigada Marum e a brigada Jagger. O que acontece? É uma curva negativa, realmente. É uma curva descendente de capacidade qualitativa de combate. Porque por mais que o ocidente coletivo abasteça com armas, por mais que o ocidente coletivo abasteça com munições, o treinamento é essencial. Não é, lamentavelmente, na mídia ocidental para se esquecer que operar um leoparde, operar toda aquela zoológica de armas demanda muito treinamento. O treinamento do ocidente coletivo foi muito criticado pelos próprios soldados ucranianos. E aqueles soldados mais experimentados em combate, desde o conflito de Donbass, grande parte está morta. Grande parte está morta. E, consequentemente, você, quando tem uma tropa não experimentada em combate, uma tropa novel, ou seja, novata, você não consegue ter uma curva de aprendizagem qualitativa, como os russos tiveram. e, consequentemente, você acaba tendo problemas na cadeia de comando, problemas de autoexecutoriedade dessa linha de comando e problemas mesmo para operar, para operar os sistemas de armas. Então, é por isso que você vê muitos abandonos de determinados blindados, você vê sempre que não havia antes, não havia, não havia tanto. As melhores tropas ucranianas conseguiam ter uma operatividade, uma pronta disponibilidade, um estado de prontidão muito mais capaz do que essas que nós estamos vendo. O nível de perdas sempre foi muito alto, mas o nível de perdas agora é muito maior por quê? Justamente por causa da qualidade do treinamento. Então, isso é uma curva realmente negativa. Isso está sendo visto pela elite ocidental. A elite ocidental considera, todo mundo faz uma análise de custo-benefício. Verificaram que uma estratégia de guerra e desgaste com a Federação Russa não funcionou. Menosprezaram a capacidade industrial russa, a sua certa autonomia tecnológica e a sua condição de suprir as suas lacunas através de parceiros estratégicos como a Índia, o Irã e a China, a República Popular da China. E também, até certo ponto, a África e os países da Ásia Central dentro dos mecanismos triangulares de burla das sanções. Então, é interessante notar justamente uma exaustão de parte da elite ocidental. Os Estados Unidos, os democratas, não têm outra opção a não ser continuar provendo a Ucrânia, porém, agora terão que redimensionar os fundos alocados à Ucrânia pelas ordens executivas do Biden, que não passa pelo controle do Congresso, também para Israel. Porque Israel, para a operação em Gaza, serão 300 mil reservistas. Israel não tem uma reserva de contingência para um conflito prolongado. Israel foca em conflitos pontuais, localizados, baseados numa massiva superioridade de fogo, mas não num conflito prolongado. Uma operação de meses em Gaza, ainda que contra forças paramilitares que não se comparam ao exército ucraniano, vai demandar recursos, fora um eventual fronte contra o Hezbollah. Desculpe, eu tenho que fazer uma parte. Mas por quê? A capacidade industrial do Ocidente coletivo de abastecer essas duas frentes, Israel e Ucrânia, é limitada. É limitada. Eu não sou eu que estou falando isso. Basta ver o que os funcionários do Ministério da Defesa Britânica falaram para o Telegrafo. Esgotamos tudo. Nós não temos mais capacidade de suassória. Alemanha é idem. Alemanha é idem. Esses países são uma fração do poder de combate da própria Ucrânia. Uma fração. A capacidade expedicionária do Reino Unido de atender às necessidades dos Estados Unidos de intervenções expedicionárias, overseers, ou seja, no exterior, completamente depreciada e degradada. Me desculpe, foi ridicularizado por vários analistas militares até ocidentais a assertiva do Ministério da Defesa Britânica de colocar navios no Mar Negro para proteger os navios de grãos. Uma piada isso. E o que sobra para a Ucrânia? Estratégia de guerra simétrica, método de condução de guerra simétrica, ataques por drones em território russo para minar a sociedade, a confiabilidade da sociedade no Kremlin em proteger a segurança, ataques nas aldeias fronteiriças de Belgorod, Kursk e Bryansk, ataques espetaculares na Crimeia, ainda que, do ponto de vista militar, não gere um efeito estratégico negativo. Ou seja, continuar com ações espetaculares que gerem o quê? Mídia. 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 E, claro, um estrago ou outro que mine a moral, mine a autoconfiança da sociedade russa e do militar russo em relação à capacidade de neutralização das forças ucranianas. Só que o professor Lucas é um dos maiores especialistas em sociedade russa. Ele sabe muito bem que é o contrário. Cada ataque desse em território russo mobiliza mais a sociedade, gera mais voluntário para ir para o fronte e gera ainda mais um sentimento de nenhuma concessão à Ucrânia, nenhuma concessão ao Ocidente coletivo. Eu costumo dizer o seguinte, o acordo de Minsk III seria a ruína do Kremlin, seria visto como uma facada, uma apunhalada nas costas. Não à toa, Shoigu falou, a operação militar especial dura no mínimo, no mínimo, até 2025, pelos dois objetivos, desmilitarização e desnazificação. Então, você tem razão, a curva negativa da Ucrânia é visível. E, por fim, o próprio Joseph Bauer falou, a Ucrânia sem a assistência ocidental não dura uma semana. Ela não dura uma semana. Outro problema relacionado a isso. Perfeito, muito obrigado. De fato, isso ficou muito, vou passar a palavra para o Arthur, se quiser comentar também, só fazer uma pequena intervenção antes. Isso ficou muito fácil de ser notado ali com as reações na sociedade russa, aquela série de ataques que começaram a acontecer supostamente no contexto de uma contra-ofensiva, que foi interpretada como simplesmente um ataque terrorista prolongado, uma série de ações que não traziam benefício militar, benefício estratégico direto para a Ucrânia, mas que geravam mídia e faziam os telespectadores acreditarem que estaria de fato acontecendo uma grande virada de jogo e a partir daquele momento a Ucrânia estaria tendo capacidade de reverter o cenário militar. Na verdade, não era nada disso e piorava a situação de ambos os lados. Para a sociedade russa, justamente esse efeito que o Rodolfo falou, mais reação pró-operação ainda por parte da população, mais gente se filiando para entrar nas fileiras, mais voluntários, mais apoio ao governo, mais apoio a um recrudescimento das medidas bélicas. Hoje em dia, na Rússia, existe uma grande pressão para fazer a operação se tornar de fato uma guerra, uma declaração de guerra formal, uma convocação de mobilização total, muitas pessoas pedindo isso, debates muito maiores, até debates nucleares, como promovido pelo professor Sergei Karaganov em diversos artigos recentes. Então, há esse recrudescimento muito claro. e até por parte da opinião pública ocidental, o apoio à Ucrânia tem crescido de uma forma gigantesca. Qual foi o resultado dessa contra-ofensiva? Uma série de ataques militarmente irrelevantes, estrategicamente insignificantes, ganhos mínimos, se não desprezíveis, e cada vez mais demanda de armas, cada vez mais demanda de dinheiro, que está se tornando absolutamente inviável para os países ocidentais. Então, dentro da opinião pública ocidental, houve um efeito negativo, funcionou como uma contra-propaganda, toda a propaganda que fizeram do que seria contra-ofensiva, o resultado final, não surtiu um bom efeito, pioraram ainda mais a imagem da Ucrânia. Não à toa, hoje já existe alguma margem maior de crítica à Ucrânia na própria mídia ocidental. Claro que eles usam agora o Zelensky como um teste de ferro, como um bote expiatório. O Zelensky é culpado de tudo, se a gente tirar o Zelensky e colocar um outro administrador, um outro gestor, a Ucrânia vai se tornar um país mais capacitado para administrar os recursos ocidentais e vencer a Rússia, expulsar os invasores, etc. É esse o discurso. Mas, de qualquer forma, ampliou ali uma margem de crítica à Ucrânia, que antes de toda essa propaganda de contra-ofensiva e desses resultados pífios, não existia. Então, foi um fiasco por todos os lados, todas as perspectivas de análise. Antes de passar aqui para o Arthur e para o Machado, eu vou agradecer aqui ao Carlos Santos, que enviou uma ajuda aqui de R$10,00 ao nosso superchat. ressalto a todos que é muito importante receber essa ajuda aqui para o nosso canal, porque ela não simplesmente ajuda a nova resistência, o canal da nova resistência a produzir conteúdo, mas também impulsiona o nosso conteúdo para que mais pessoas aqui na plataforma tenham acesso. E, claro, estamos produzindo aqui um material de extrema qualidade, trazendo convidados de alta capacidade para comentar sobre esses assuntos, e quanto mais pessoas alcançarem para o nosso conteúdo, melhor. Carlos Santos comentou, os russos tendem a liquidar o conflito, aproveitando o menor apoio ocidental à Ucrânia no caso de Israel, continuando a guerra de desgastas. Eu vou perguntar isso, Carlos, no final, eu já estava com essa pergunta preparada, antes de falar disso, eu vou devolver a palavra ao Arthur e no final eu vou fazer essa sua pergunta aqui para o professor Rodolfo. Mas antes, devolvo a palavra ao Arthur. Opa, não vou pegar muito tempo aqui, mas eu acho interessante como essa análise do Rodolfo consegue fazer a gente fechar muito bem esse cerco de perspectiva do que a Ucrânia pode fazer ao longo prazo. Como ele bem comentou, eu também estava com essa questão na minha cabeça, justamente a dois frontes, no caso, Israel e Ucrânia, isso dividiria muito o suporte da OTAN em relação ao conflito. Então, o que enfraqueceria mais ainda a situação ucraniana? E aí, o Rodolfo ressaltou que basicamente o que sobra para a Ucrânia é tentar apelar o terrorismo e um enfraquecimento da moral russa, que, como também foi ressaltado, não é exatamente esse efeito que causa, pelo contrário, isso deixa, na verdade, a moral russa, a união russa ainda mais forte com a causa. Então, acho que em cima disso a gente consegue ver o trágico, o trágico futuro que reserva a Ucrânia da forma que as coisas andam. Então, eu vou passar aqui a bola de novo para o Heróis, o Carlos fez uma pergunta interessante, vamos seguir a conversa. Passo para o Machado antes da pergunta do Carlos, que eu já ia fazê-la mesmo no final, então passo para o Machado antes, se quiser uma outra consideração antes, outra pergunta. Beleza, perfeito, obrigado, Lucas. Primeiro, vamos fazer aqui o jabá, pessoal, não deixem de adquirir o livro do professor Rodolfo e do professor Ricardo Cabral, é um material de primeira qualidade, tem o link aqui na descrição desse vídeo, tem o link ali para vocês adquirirem a obra, tem uma outra coisa também para quem não estava sabendo, a Nova Resistência está com um convênio com a Universidade Federal, do Sul, na Universidade de Rostov, Rostov na Danu, Rostov no Dom, e com a Fundação Rusk Mir para oferecer um curso de russo, um curso virtual, porém, é curso da Universidade, vocês vão ser alunos da Universidade de Rostov, alunos da Universidade Federal do Sul, eu já sou aluno da Universidade Federal do Sul, vocês vão ao final de cada semestre, de cada período, vão receber o certificado e vocês, através desse curso, vocês vão adquirir isso para a eficiência, então, eu acho que para o pessoal que tem se engajado em leituras sobre o contexto atual, querem talvez até se arriscar a fazer o Sint, acompanhar também canais de Telegram russos, ou tem talvez perspectivas de negócios na Rússia ou com parceiros russos, ou às vezes a pessoa apenas se interessa pela cultura russa, Dostoyevsky, Tolstói, etc., quer ler autores no original e por aí vai, enfim, aqui o nosso companheiro aqui que cuida da live colocou o link para o formulário, vocês preenchem o formulário e vocês vão ali estar fazendo a inscrição. Não é de graça, porém, pelo que eu vi, é um preço, abaixo do preço de mercado de cursos de rua, só que no Brasil, é R$530 para o quadrimestre, porque é o semestre entre aspas direto, então é R$530 para o quadrimestre, fica R$100 e pouquinho por mês, são 48 horas de aula, sim, qualquer pessoa pode, não precisa ser membro do DNR não, a gente está fez esse convênio, mas ele é aberto ao público mesmo para promover aí o conhecimento e eles estavam, nos foi solicitado até pela Fundação Ruskmir que a gente encabeçasse aí essa oferta desse curso para o público aqui no Brasil. O curso é em, os professores falam em espanhol, então não tem problema, o brasileiro entende, é mais fácil, na verdade, para a gente entender espanhol do que para o pessoal dos países vizinhos entender a gente, então não tem problema nenhum para acompanhar as aulas. Então é isso aí, e de resto, vocês têm acompanhado aí também, além de comprar a obra dos nossos amigos do canal História Militar e Debate, também adquiriram as obras da minha editora, a editora Ars Regia, tem ali as obras do professor Alexander Dugin, obra de outros autores interessantes, para vocês compreenderem aí multipolaridade e outros temas contemporâneos, eu sempre tenho divulgado aqui no canal, ali na aba de comunidade, com o link para encomendar os livros e também no nosso Telegram e por aí vai. Enfim, aqui está feito o jabá. Bem, uma questão interessante que inclusive também foi trazida aqui nos comentários aqui do chat, é o seguinte, quais são as avaliações mais realistas sobre perdas humanas de ambos os lados, sobre também potencial ainda de mobilização dos ucranianos, que é um tema que o pessoal tem acompanhado com uma certa curiosidade, e sobre como é que tem sido a capacidade russa também de repor suas perdas de mobilização, de engajamento, na medida que vocês tenham informações nesse sentido. Hoje, inclusive, houve um debate no grupo do professor Farinazo sobre a manipulação dos dados feitos até por think tanks como Centro Internacional de Estudos Estratégicos e Britânico, que eu sempre li, mas se perdeu na cobertura desse conflito sobre as perdas russas. e é muito triste ver think tanks usando o Orix, que é uma plataforma aberta, absurdamente manipulada, em que qualquer um pega uma foto de um tanque russo ou de origem soviética destruído, informa uma geolocalização qualquer, diz qual foi a data e fala que é russo, que eles vão computar como perda. Então, o que acontece? Eu fiz uma pesquisa ampla, aprofundada sobre isso. Pesquisou Sint, uma pesquisa de inteligência de fontes bem complexa. O que acontece? É muito difícil de avaliar as perdas com precisão. Vamos, primeiramente, no âmbito da Rússia. Eu peguei logo as perdas estimadas pelo projeto da Mídia Zônica com a BBC, portanto, agências ocidentais. Ninguém vai discutir, entendeu? Estimam, somando todos os combatentes voluntários, PMC Wagner, da milícia de Donetsk e do Hansk das Forças Armadas Russas, mortos de 50 a 60 mil, em torno de 57 mil. Vamos botar 60 a 70 mil. Feridos, geralmente, é o dobro ou o triplo. Ucranianos, vamos lá. Já ano passado, o general Stephen Twitt, norte-americano, e o Douglas MacGregor, já previam cerca de 200 mil mortes. A inteligência israelense soltou um informe, um report, um relint, um relatório de inteligência, em janeiro desse ano, prevendo 157 mil mortes. A Úrsula von Meier deixou escapar numa coletiva 100 mil mortes no final do ano passado. e hoje se estima em 400 a 500 mil mortos. Os feridos são incontáveis. O professor Farinazzo fez uma análise com base em várias fontes em que só de amputados são 60 mil. O que acontece? Isso contabilizados, né? Mas os 60 mil amputados, isso dentro de uma escala de proporção da Primeira Guerra Mundial, é muito alto. Significa uma escala, assim, absurda de feridos. porque o endured, o wounded, o ferido padrão numa guerra, ele não envolve só a amputação de um membro, tem o estresse pós-traumático, tem inúmeros fatores, né? Então, a verdade é que a população ucraniana, a gente pode ver, ela tinha 38 milhões antes do conflito, atualmente tem 23 milhões. E aí, não estou incluindo os refugiados. O Prigozin, antes de morrer, vocês lembram, a Rússia praticamente destruiu o potencial de mobilização da população masculina. Aí, vamos falar dessa escala de perda. Por que ela é tão grave? Por que ela é verossímil na Ucrânia, de 400 a 500 mil? Foi aprovada a lei na rada ucraniana para que sejam recrutados como soldados rasos, idosos acima de 60. E agora, para 65. mulheres, grávidas, portadores de enfermidade incurável, entre as quais tuberculose e HIV, amputados e crianças de 16, 17 anos. Isso mostra a escala de perda. A Rússia, ela trabalhou pelo princípio da economia de pessoal. Fizemos até, escrevemos isso no nosso livro, o fator crítico do baixo efetivo da Rússia e o porquê dos avanços muito lentos. Qualquer combate urbano desse, você tem que ter uma superidade muito grande efetivo, mas ainda assim, você vai sofrer muita perda. Você vai sofrer muita perda. A não ser que você destrua a cidade inteira como operação para a recuperação de Mossul pelas forças americanas e iraquianas. Destruí a cidade inteira. Aí, finalmente, ocuparam, e detalhe, ocuparam primeiro o presenso iraquiano pela polícia federal iraquiana, para depois as forças americanas entrarem. No combate urbano, ele resulta em perdas inexoráveis. E, portanto, a Rússia teve que trabalhar com o princípio de economia de força, porque ela se baseia não no recrutamento compulsório, como a Ucrânia. É tudo contrato voluntário. E, logicamente, para poder gerar uma mobilização efetiva de contratos voluntários, tem que ter um princípio de economia e de preservação de forças. Porque, por mais que eu, você, todos aqui, assinemos um contrato que até salários, comparativamente à média salarial russa, são muito bons. Normalmente, quatro vezes maior o salário com o padrão médio, ninguém vai pensando em morrer. Ninguém vai se voluntariar pensando em morrer em um dia ou com uma taxa de sobrevivência de um ucraniano que é quatro horas na linha de frente. Ninguém vai fazer uma maluquice dessa. Não há dinheiro que pague isso, por mais que você tenha muito patriotismo. Então, o princípio da economia de pessoal e de preservação de forças foi uma tônica das forças russas. daí o uso maciço de artilharia para compensar o problema de infantaria. Vamos pegar um exemplo quando a Rússia não teve o princípio de economia de força, a batalha de Bachmut. Não à toa, foi a batalha que mais gerou perdas em efetivo, 20 mil combatentes da PMC Wagner. Por isso que o Prigose fez aquela marcha da justiça, porque ele tinha 20 mil para indenizar. cada indenização era em torno de 3 a 5 milhões de roubos. E o Gerasimov e o Shoigu não queriam ouvir isso. E teve o decreto-lei de 10 de junho do Ministério da Defesa enquadrando as PMCs e submetendo os combatentes das PMCs ao regime jurídico do Ministério da Defesa no que se refere a pensões, obrigações sociais, etc. Só que não retroagia, não pegava a retroatividade para indenizar esses 20 mil combatentes. Então, o que acontece? Só para vocês verem, quando a Rússia não seguiu o princípio da economia de força, olha a cisão social que eles veem por causa disso. Teve a marcha da justiça lá do Prigose. Então, se a Rússia tivesse perdido 280 mil soldados, como a Ucrânia fala, e algumas matérias, mídias americanas falam, o que teria acontecido com a sociedade? Vocês aqui, todos estudam a Rússia. Vocês lembram da Primeira Guerra da Tietchania, quando a Rússia sofreu muito abaixo? O que aconteceu? O Comitê das Mães dos Soldados na Rússia é integrada, é ligada, tem conexão direta com o gabinete presidencial. Por mais que o regime seja forte, o Comitê das Mães dos Soldados tem assento na Duma, tem influência política, tem influência com os generais, tem influência diretamente com o presidente Putin. e tem uma capacidade de accountability muito significativa. E, me desculpe, não é catalogado nunca como ONG estrangeira. Então, isso haveria um colapso, uma cisão social, uma revolta muito pior do que a do Prigoso, 280 mil mortos. Então, em torno disso, 57 mil a 60 mil, vamos botar 60, 70 mil, mas incluindo todo mundo, voluntário, PMC, a milícia de Donetsk, Luhansk, e os militares, propriamente dito. Não que não tenha havido perdas, 60, 70 mil mortos é muita coisa, é muita coisa. Mas 280 mil, por favor, é hype, hype de propaganda ucraniana hiperbolizada pela mídia ocidental. Perfeito. Obrigado pelo panorama em relação a esse tema, que é um tema espinhoso, é onde sempre há muita propaganda e, assim, independentemente de quais sejam as preferências, geopolíticas mesmo, de cada um, é importante ter realismo em relação a esses fatos, não é com base em mentiras que você vai conseguir analisar e interpretar a realidade. Você acaba construindo basicamente um castelo em cima de uma nuvem. Para quem que vai a palavra agora? Vou devolver a palavra para o Lucas aqui. Sim, perfeito. Muito obrigado, Machado. Muito obrigado, Rodolfo. Bom, vou caminhar aqui para o encerramento aqui, fazer uma pergunta final para a gente não fechar o tema, porque não vai fechar, até porque o tema vai ter que ficar aberto aqui até para outras oportunidades. mas para a gente caminhar para uma conclusão. Antes, eu vou agradecer aqui ao Elber Rocha, que também enviou uma ajuda aqui no nosso canal de superchat, fundamental para ampliar o nosso alcance. E, claro, agradecer a todos que estão aqui no nosso chat, peço que compartilhem a live e nos ajudem a alcançar um público cada vez maior. Mas, enfim, um tema que ficou aqui no ar ao longo das nossas perguntas, sobre o que vai fazer, o que vai se fazer a partir de agora, qual será o futuro a partir desse cenário que nós alcançamos ao longo da operação. Uma possível contra-ofensiva ucraniana que ficou na promessa ali ao longo de todo o primeiro semestre, começou em junho e até agora só resultados desastrosos para a própria Ucrânia. A Rússia conseguindo, de fato, impedir avanços ucranianos nessa tentativa de contra-ofensiva e tendo as condições necessárias para buscar a partir de agora, se quiser, se for de sua intenção, se for de seu cálculo estratégico, iniciar alguma possível grande ofensiva. Há essa grande expectativa com muitos tanto analistas quanto, de fato, torcedores, pessoas que acompanham o conflito, de que a partir de um determinado momento a Rússia iniciará essa grande ofensiva e interromperá o estado de atrito que foi alcançado no conflito já há bastante tempo. Então, considerando o cenário atual, nós temos aí um desvio de foco, principalmente midiático, mas também político, com os países ocidentais agora se mobilizando para ajudar Israel, os Estados Unidos enviando porta-aviões para o mar da Palestina, enviando, aumentando o orçamento da ajuda já anual a Israel, de ajuda militar, a própria União Europeia se mobilizando para cortar a ajuda humanitária da Palestina, então, um redirecionamento de forças de parte do Ocidente coletivo para a questão israelense. Nós temos aí, eu acho, não sei se foi o Sullivan, mas agora não vou lembrar, algum porta-voz americano comentou hoje que crê que os Estados Unidos têm absoluta capacidade de lidar com três frontes, já contando com uma possível, um possível sinal de hostilidades ali no Pacífico, para a China. Então, considerando, quando sejam esses fatores, considerando esses múltiplos focos do Ocidente e a situação catastrófica das Forças Armadas Ucranianas. O senhor acredita que a Rússia aproveitará esse momento para, entre o final desse ano e o começo do ano que vem, lançar uma grande ofensiva contra a Ucrânia, podendo ser ali talvez uma ofensiva final, com o objetivo de capturar Kiev, ou pelo menos chegar perto disso, ou que o estado atual de atritos permanecerá aí no cenário por bastante tempo? Essa pergunta é muito pertinente, muita gente questiona. O que acontece? No inverno, onde os russos normalmente têm uma doutrina mais consolidada para ataques, para realizações de planejamentos ofensivos, impossível que ocorra, mas ofensivas pontuais, ofensivas para consolidar Donetsk, consolidar Luhansk, recuperar Kubiansk de uma vez por todas e Krasi Liman, que foram perdas muito sentidas, retomar a linha de contato de Zaporizia, tentar finalmente controlar Krasinogorovica, próxima a Andrivivica, para garantir uma segurança, uma linha de segurança, uma buffer zone em Donetsk, que é constantemente bombardeada, controlar a própria fortificação de Avidivica e o Gledar. Eu creio que serão nesses pontos e controlando, portanto, diversos entrocamentos rodoviários que prejudicarão o abastecimento das forças ucranianas no que restar ali da parte oriental. Talvez, seria muito difícil controlar grandes hubs logísticos ucranianos como Constantinova, Kramakorsk, Slavyansk, que ainda tem muito efetivo, tem muito efetivo ucraniano e são cidades urbanas, densas, com muitas indústrias, muitas plantas industriais. Para você tomar uma planta industrial dessa, é combate de semanas e que favorece o defensor. Um pelotão de 15 consegue neutralizar uma companhia, basicamente com armas anti-tanque e metralhadoras ligeiras. É importante destacar isso. Portanto, eu creio que os russos farão ofensivas pontuais e continuarão uma estratégia de atrito avançado para degradar ao máximo as forças ucranianas e, para olhar isso, um fenômeno que quase ninguém está observando, a reconstrução do exército russo nos padrões soviéticos. Estão mudando, tirando aquele conceito que o Anatoli Serduykov importou do Ocidente de BTG, Grupo Tático de Batalhão, inspirado nas brigadas Stryker, que tem pouco efetivo e foca em conflito limitado para superioridade de fogo e uma descentralização operativa, vão reestruturar para níveis de divisões de exército, aumentar o efetivo para um milhão e meio de homens, para quê? Aí sim, depois que houver essa reconfiguração das forças armadas russas, com toda essa estrutura organizacional muito ampla, com efetivo suficiente, podemos pensar numa ofensiva de larga escala. Porque, veja bem, volto a falar, ocupar não é difícil, as forças russas ocuparam 40% do território ucraniano nas três primeiras semanas, numa guerra de manobra muito rápida, mas não controlavam várias áreas. Então, não basta ocupar. O que os Estados Unidos fizeram na Federnestão? Ocuparam, mas saíram humilhados, perderam estrategicamente. Não basta ocupar o terreno. Operação de controle de área demanda formação de cabeças de ponte, provisórias e permanentes, ponto de implantação permanente, estabelecer órgãos encarregados de aplicação da lei para neutralizar sabotagens, insurgências limitadas, você formar uma buffer zone, uma zona de segurança, você ter um perímetro operacional completamente limpo de adversários, você não ter ataques diversionistas eventuais das forças inimigas, ou seja, ataques episódicos que procuram te desalojar ou minar tua moral. Então, não é simples ocupar. Controle de área demanda muito, mas muito efetivo, muito planejamento, é cansativo e precisa de recursos e efetivo. Então, assim, para ocupar todo o leste da Ucrânia, retomar toda a Kerson, ocupar Odessa, que todo mundo me pergunta, e Odessa, e Odessa, precisa de muito efetivo. Quando tivesse essa força de um milhão e meio de homens com divisões e com, mantendo os batalhões voluntários numerosos, desde janeiro de 2023, são 315 mil contratados, aí sim podemos pensar. Lembrando que a Rússia tem 146 milhões de habitantes, incrementados por 3 milhões e 800 mil ucranianos, mais a população de 1 milhão e meio, 2 milhões das áreas ocupadas, e mais os migrantes asiáticos da Ásia Central, os Tadiks, os Kirghizes, os Uzbesks. E lembrando, você sabe melhor do que eu, professor Lucas, Putin, em dezembro de 2021, ele emitiu um decreto-lei simplificando a obtenção da cidadania russa para esses nacionais, então você vê muito nacional já em várias unidades russas. Eu lembro que ao regime de contratação dos bars, ou seja, batalha de voluntários da PMC e Wagner era falar russo, não era ser russo étnico, era falar russo, ter bom treinamento físico, aquela coisa toda, não ter certas enfermidades incuráveis, notadamente sífilis, neoplasias, HIV, etc. Então, sim, você vê, com certeza, tadiques, cazaques, ali, só que isso não é muito divulgado, não é muito divulgado para gerar uma instabilidade dentro da própria Ásia Central, porque se você começa a divulgar que cidadãos, os besques, mas que estão na Rússia há três anos, quatro anos, estão ali num bar, num batalhão de voluntário, isso vai criar problema até de relações entre a confederação russa e os besquistãos, que são muito estáveis, com o Tadjikistão, com o próprio Kyrgyzstão, e a Rússia não quer perder a estabilidade com esses países, já não basta a Armênia, que fica para outra lado, já não basta a Armênia, que é uma catástrofe o que tem a ser ali, um desgoverno, e o que que você ser um vassalo dentro de uma plataforma não gera para um país, perdeu tudo, perdeu tudo, a Armênia hoje é um failed state, como a Ucrânia, é um estado falido, então, fica-se a resposta dessa ponderação, e parabéns aí pelo canal, parabéns pelos estudos que vocês fazem, foi uma honra aqui participar, obrigado pelas perguntas, seriam diferentes as perguntas tão pertinentes. Muito obrigado, a honra é toda nossa receber o senhor aqui, com as suas contribuições aqui, com certeza, talvez, os melhores analistas sobre esse conflito que nós temos no Brasil, então, é uma grande honra trabalhar, cooperar com o senhor aqui, e de fato, eu concordo perfeitamente com essa análise, acredito que as ofensivas que acontecerão a partir de agora, por parte da Rússia, serão pontuadas para consolidar os espaços, onde já a presença russa ainda não capaz de pacificar essas regiões, nós temos ali uma situação bastante emblemática disso ali, em várias regiões ali do Dombás, e também, claro, de Herson, principalmente, e em seguida, essas mesmas ofensivas se direcionarão ali a outras regiões da Nova Aracia, que é ali o objetivo territorial mínimo já elencado pelos russos. E ao longo de todo esse tempo, de fato, a operação vai cumprir o seu maior objetivo interno. Nós temos objetivos da operação para o território que está na zona de conflito, que é, de fato, desmilitarizar a Ucrã, desnacificar a Ucrã, mas a operação também tem um sentido tácito interno, que consiste em aumentar a coesão nacional russa, a unidade nacional russa, em ressuscitar a Rússia como potência e o povo russo com o seu espírito patriótico necessário a essa reconstrução nacional russa. Completar esse processo que foi iniciado já há muito tempo e que agora alcança o seu ápice. Isso será completado com, de fato, o alcance de um exército de dimensões colossais, de mais de um mil e meio de homens capazes de ocupar todos esses territórios da zona de operação, um exército que vai contar muito com tropas voluntárias de todo o espaço pós-soviético, que é o espaço que fala russo, sem ser russo, étnico, nacional, que é capaz de se voluntariar, de fazer parte dos combates, adquirir a cidadania russa e aumentar essa coesão de, não apenas coesão nacional russa, mas estrutura russa de influência no seu entorno estratégico natural, que é todo esse espaço ali pós-soviético. Então, a operação está cumprindo esses objetivos também fora da sua zona de combate e essa situação ainda vai durar por algum tempo. não atua, as autoridades russas deixam claro que não terminará agora. Então, é isso. Bom, pessoal, estamos caminhando aqui para o final da nossa live. Agora, vou passar por uma rodada final de comentários, passar a palavra ao Machado e em seguida ao Arthur, para no final devolver novamente ao Rodolfo. Machado? Obrigado, Leiróis. Bem, como sempre uma honra participar aí dessa conversa, tanto aqui como sempre no programa Observatório Multipolar, como também com o nosso convidado professor Rodolfo Laterza. Novamente, reitero a recomendação da obra dele e do companheiro também professor Ricardo Cabral que eu estou já lendo, já estudando. É uma obra bastante interessante. Vai ser bastante informativa aí para todo mundo. E é isso, pessoal. Eu entrei aqui vindo de uma outra live. Agora eu vou para uma outra live. Então, até a próxima, pessoal. É isso aí. Boa noite para todo mundo. Boa noite, Machado. Eu tenho outra live de madrugada. Então, vou ficar mais tempo aqui. Arthur? Bom, Rodolfo, uma hora bem rápida, mas é sempre um prazer estar aqui conversando com você. Foi muito proveitoso que a gente tenha mais horas para a gente também trocar essa ideia. Bastante informativo e gostei também dessa janela de oportunidade também para conversar sobre a Armênia e sobre a questão também de Israel. Então, mais uma vez, agradecer a todo mundo que está aqui. Obrigado aí pelo superchat, continue compartilhando, dando like. Deem apoio também na próxima live do Machado. Vamos continuar nessa expedição aí. E é isso. Uma boa noite a todos. Boa noite, Rodolfo. Boa noite, Lucas. E é isso. Muito obrigado, Arthur. Rodolfo, por favor. Eu que agradeço a vocês. Uma honra e até a próxima. E estamos aqui sempre. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. E reforço novamente que será sempre uma honra receber o senhor com as suas grandes análises, sua expertise sobre esses temas para comentar conosco e contribuir ao debate no nosso canal. E reforço a todos que adquiriram o livro Guerra na Ucrânia. Está aí o link elencado na descrição para que todos possam adquirir. E não perder essa oportunidade de adquirir grande conhecimento com os professores Rodolfo Ricardo e Pedro Drummond com seus excelentes comentários sobre a situação na Ucrânia. E é isso, pessoal. Boa noite a todos. Até a próxima. Tchau.